Música Não faz um toro desse choro Faz um nó ao seu redor O céu vai ficar azul O guarda seco A tempestade O copo da guarda Apaga a chuva O guarda a chuva É sede de tomar O guarda só É sede de tomar O guarda só Não faz um toro desse choro Faz um nó ao seu redor O céu vai ficar azul Engole a seco A tempestade O copo da guarda Apaga a chuva O guarda a chuva É sede de tomar O mundo do ar e sol É sede de tomar O mundo do ar e sol Vai trovejar Vai claregar É sempre assim O vento O vento O vento O vento O vento E o vento É sede de tomar Ai, piora O vento Não faz um toló, esse show não Não faz um toló, esse show não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai trovejar, vai Vai trovejar, vai Vai trovejar, vai cariar É sempre assim, no vento, nuvem, sempre espar Uma, cinco espar Lua Vai Você aqui É Eu perco o bruxo Ficar pra trás Não faz um toló, esse show não 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 Muito obrigado, vocês vieram essa noite aqui, muita estrada, obrigado de fé, hein A gente vai ouvir ainda, esse show não Esse final do prato do Esco e o Gusto Salve o ano do 186 que vai entrar Muita paz, saúde Muita paz, saúde Esco rindo Descubrido Em 2016, meu filho por aí, nasce meu filho Ela rindo no pé Você vai Descubrido Não faz um toló, esse show não Não faz um toló, esse show não Não faz um toló, esse show não Não, 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 não Obrigada.